O Internacional de Santa Maria, Sabucalense, para o Premier 5, o Campeonato Gaúcho. Agora o Diego Tardelli chegando, o chute, a bola prensada, Marcinho bateu de primeira! Gol! É do Flamengo! Marcinho com a número 22! Aos 10 minutos do primeiro tempo, faz um belo gol, pegando de primeira, pé direito no cantinho do goleiro Thiago. A roubada de bola começou com o Jailton, para o Diego Tardelli. E aí o chute desviou, Marcinho de primeira, que belo gol! Um para o Flamengo, zero para o Vasco. Júnior! A perda de bola do Jean proporcionou exatamente esse contra-ataque. E o Marcinho estava brigando com o Jailton aqui, para recuperar essa bola. Ele conseguiu bater uma bola difícil, quando eles dão a blitz, quando o Robert contratava. O Wilson foi quem afastou de cabeça. Maxi chegou para cruzar. E que cruzamento bonito no gol! Gol! E do Flamengo! Rodrigo Arroz, para o número 4! No último cruzamento do Marcio da direita. Mergulhão, meteu a cabeça na bola no canto do goleiro Thiago. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Flamengo aumenta no Maracanã. Dois para o Flamengo, zero para o Vasco, Júnior! É impressionante como o Vasco, com três zagueiros, né? Todos com mais de 1,80m, conseguiram deixar o jogador livre, completamente livre, dentro da sua grande área. Maxi tentou um lençolzinho, não deu. Outra vez o Vasco, o Vasco está chegando, hein? Aos trancos e barrancos. Está chegando, vai levando o perigo. Ora o Jean, vai bater para o gol, pé direito, bola, desviou, sobra do Edmundo, bate cruzado, olha o gol pintando! Gol! É do Vasco! Alain Kardec com a número 9! Chute cruzado da direita do Edmundo, sozinho Alain Kardec só empurrou para o gol! Aos 23 minutos do segundo tempo, o Vasco diminui, dois para o Flamengo, um para o Vasco! Júnior! Falta de atenção, né? Teve a falta, os jogadores ficaram esperando, aí o Vasco aproveitou exatamente dessa falta de atenção para poder fazer a jogada do gol. Vai incendiar o jogo agora. O Cardelli sentiu um pouquinho o cansaço, viu, Lu? E saiu aplaudido pelo torcedor, hein? Daqui a pouco o Júnior comenta. Com o Brasileiro escanteio, dá pra cabeça! Gol! É do Vasco! Jorge Luiz empatando o jogo! Aos 39 minutos do segundo tempo, o Vasco empata aqui no Maracanã! Subiu muito o Jorge Luiz para a cabeça! Bola no meio do gol, o Vasco empata! Dois para o Vasco, o Jorge Luiz para o número 4! Dois para o Flamengo! Aí vem cobrança de escanteio, o levantamento, olha o toque de cabeça! Gol! Gol do Fluminense! Roger, número 4! Ele é baixinho, se posicionou muito bem! Na primeira trave, um toque de cabeça, o goleiro Ghanan ficou assistindo, agora tocou na trave e surpreendeu a ele também! E o Roger, que estreou no Fluminense, num jogo em Edson Passos no estádio de Lídio de Coutinho! E vai criando toda uma história, uma identidade especial, fez o gol do título da Copa do Brasil! Faz também o gol neste domingo, e o Fluminense faz 1x0! O Everton é um dos destaques desse time do Madureira, tanto no Campeonato Estadual, quanto na Copa do Brasil! O gol do Fluminense, tentou a jogada primeiro, a chance! Gol! O da Fluminense! Alan, número 18! O Davi ganhou uma jogada pela direita, levantou a cabeça, rolou a açucarada para o menino Alan! E bateu de pé direito, inapelável para o Renan! 2x0 para o Fluminense, 0x0 para o Madureira, ganhando o Davi! Marcelo Mendes perdeu, Tartar ganhou, tentou para o Alan, que boa hora! Alan pode fazer o terceiro, dominou o Alan, trouxe para o pé direito, bateu! Gol! O da Fluminense! Jogada dos meninos! Tartar fez o passe para o Alan, recebeu, ajeitou para o pé direito e pegou o goleiro no contrapé! Faz o terceiro para o Fluminense! E neste momento, vai mudando a composição do emparelhamento, dos confrontos da fase semifinal! Neste momento, Fluminense e Vasco no sábado, bota fogo em Flamengo no domingo! Faz 3x0 o Fluminense em Noronha! Existe a possibilidade, se o Flamengo vencer a Taça Rio, será campeão estadual sem a necessidade das finais! Cícero! Aí o Cícero! Rolou! Rolou! Rolou a barra para o Roger! Rolou! 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 Do Fluminense! Rolou! Do zagueiro Roger! Número 4! E de pé direito, que não é o bom! Tem o que de Vito! Jogadaça do Cícero! Passe açucarado! Olha o Roger! Tirou o do Renan! E o Fluminense faz 4x0! O chute saiu meio assim, meio assim, mas foi exato! Lá no cantinho! E o Fluminense sacramenta a goleada, Sérgio Moran! Foi colocado o chute, né? Tocou no canto, tocou com precisão no canto, fez um belo gol, resolveu o jogo!